Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, amanhã do dia 18 de janeiro, uma quinta-feira. Os últimos resultados, as últimas audiências de custódia, as últimas não, as mais recentes audiências de custódia realizadas aqui na cidade de Floriano, tem apresentado resultados que a população anseia, que é a prisão das pessoas ouvidas. Eu digo isso porque a gente nunca mais recebeu aquelas mensagens de pessoas dizendo, já que sai na audiência e tal, aquela coisa toda, deixa eu tirar aqui o WhatsApp. Seria falta de modéstia querer atribuir essas mudanças reais em nossas matérias, mas é fato que a gente fez, nos últimos tempos, uma cobrança e algumas matérias falando sobre isso. Eu quero com isso dizer que o JC tem procurado cumprir o seu papel. No conjunto da obra dos problemas da sociedade, a gente tem procurado cumprir o nosso papel. Com seriedade, com respeito, com coragem, com imparcialidade, com determinação. Agora, cabe aos políticos fazerem os seus. Políticos piauenses que têm não sei quantas décadas de mandato em Brasília, nunca falaram em mudança na lei e, quando falaram, foi para piorar. O deputado federal e o senador, ele é uma figura, para nós, quase que inatingível. Quando vem na cidade, é cercado de assessores a tiracolos, vereadores, lideranças políticas. E, no máximo, a gente consegue sua entrevista rápida. E a maioria dos colegas da imprensa fazem a matéria pautada pela assessoria do político. A gente, não. O político vem fazer a pauta dele e a gente faz a nossa. A nossa é da cobrança. E a gente vai bater muito nessa tecla da questão da mudança da lei. Não tem cabimento um deputado federal, um senador, viver cercado de seguranças e fazendo leis que promovem a insegurança da população, que é quem elege esse povo. É quem paga o salário desse povo. É quem paga os seguranças e todas as despesas dele. Então, isso aí é uma injustiça, é uma aberração, é uma falta de vergonha e falta de compromisso dos nossos políticos com a nossa segurança. A gente tem acompanhado, minha amiga Auricélia, o dia a dia dos problemas das pessoas que são vítimas de crimes, de assalto, de roubo, de furto. Assalto, roubo é praticamente a mesma coisa. Estou sendo redundante. Mas a gente acompanha. Porque, muito além do J6, existe o temístico do ser humano e que compartilha o sofrimento dessas pessoas. Por isso que a gente cobra. É por isso que a gente não tem compromisso com político algum, porque é para não perder a liberdade de encostar ele na parede e dizer as verdades que ele precisa ouvir. Mas que fique claro, não temos nada contra o cidadão político. As nossas reservas são em relação às ações. E elas vão continuar. Eu peço muito a Deus para nunca precisar de favores políticos e assim ele tem permitido. Assim ele tem permitido. Como cidadão, já tenho a idade e maturidade suficiente para ter a minha independência. Em termos de trabalho, já estou na minha aposentadoria. Portanto, a única coisa que eu tenho para perder é a vida. O restante é café pequeno. O resto é café pequeno. Vamos contar nessa luta, gente. Contando com o apoio de você, internauta. Você que nos acompanha diariamente. Fique atento a cada palavra que a gente diz. Às vezes a gente está meio sem inspiração e se perde no verbo. Mas são momentos que não são regras, só exceção. Tá bom? Vamos encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Então já estou sempre de quatro horas com você.